E aí? Opa, entra aí. Meu, olha isso. Polar retornável. Bem mais em conta. Tu trocou os cascos ali no barzinho? Sim, e só paguei a ceva. Bah, que luxo. Luxo mesmo? Tá esse vazio aqui, ó. És boninha. Falando em vazio... Ô Diego, serve um litrinho aí pra mim. Polar retornável. É mais polar, é mais em conta. Então...